Olha, uma pesquisa realizada pelo Sebrae mostrou que principalmente os microempreendedores individuais têm sofrido um bocado por conta da inflação. Os negócios foram impactados e a margem de lucro despencou. Jennifer, que faz pratos doces e salgados, conta que tudo está mais caro. Energia elétrica, gás de cozinha e os produtos que ela usa no dia a dia. Resultado, a margem de lucro foi lá para baixo. Porque antes era uma coisinha ou outra que subia. Agora subiu tudo, desde a matéria-prima até a gasolina da entrega. A inflação veio com força e tem complicado a vida dos empresários, principalmente dos menores. É o que mostra uma pesquisa recente. 76% dos microempreendedores individuais afirmaram que têm sofrido com a alta nos preços. Situação que tem exigido deles várias outras habilidades. Para o economista, é urgente saber mais sobre como gerir o próprio negócio. Tanto quanto entregar um produto ou serviço de qualidade. Ele precisa ver, primeiro, qual é a prática, qual é o preço que está sendo praticado ao mercado. E tentar absorver isso de outra maneira. Tentar substituir algum produto. Tentar procurar de alguma maneira, alguma maneira talvez inovadora, para ele conseguir diminuir esses custos, para conseguir melhorar a margem dele. O consultor do SEBRAE, entidade responsável pelo levantamento, explica que este seria o momento de retomada para muitos setores. Mas por causa da inflação, os empreendedores precisam agir com cautela. Nós precisamos fazer contas novamente. Nós precisamos analisar a nossa estrutura de custos. Nós precisamos analisar a nossa estrutura de formação de preços. Nós precisamos analisar as nossas estratégias de vendas, exatamente para poder saber qual é o impacto que esse aumento de preços causa nos resultados dessas empresas. E muitas vezes, ela tem que se readequar mais uma vez para poder atingir os seus objetivos organizacionais. Apesar das dificuldades, a Jennifer tem procurado fazer a lição de casa para o quanto antes superar essa crise pós-pandemia. Antes de sair para as compras, a cada dia eu vejo o supermercado que está mais em conta do que eu preciso. Procuro, quando tem uma coisa que eu vejo que é muito vantajosa de comprar naquele dia, eu já compro um estoque, um pouquinho mais para poder diminuir na ficha técnica e o produto sai mais em conta para eu ter um lucro melhor. Essa é a dica, tem que ficar atento. Como ela falou, encontrou um produto mais barato, já está lá no local mesmo, já compra um pouquinho a mais para não gastar combustível depois para poder pegar de novo e para aproveitar o preço também.